Música Bem vindos a mais um episódio do Podcast OP Eu sou o Obak e este episódio vai ser um bocado diferente Lembrei-me que uma vez que estamos na semana do lockdown E saíram hoje as brackets ou ontem quando estiverem a ouvir isto Lembrei-me de falar com algumas pessoas que conhecem bem as comunidades dos jogos e os jogos em si Para vermos, falarmos um bocadinho sobre as brackets que temos E os candidatos que há e os combates interessantes que vamos ter Em relação ao lockdown por esta altura já sabem todos os detalhes É no dia 16 e 17 no Hotel VIP Executive de Santa Iria Os torneios também já toda a gente sabe quais são É Street Fighter V, Tekken 7, Guilty Gear Rev 2, ARMS e Ultra Street Fighter 2 Dito isso vou então falar com os meus convidados E vou começar já pelo primeiro Ora, para falar sobre ARMS Como não podia deixar de ser, tenho aqui Uber O Homem dos Braços Olá, boa noite Bem-vindo, Uber Obrigado pelo convite É uma honra ter-te aqui É sempre apresentar como está consigo, meu cara Campeão imbatível de ARMS E não, não perdeste nenhum match, nenhum set, depois não De ARMS Não perdi porque senão tinha sido eliminado do torneio Sim, sim, sim Os dois de torno São invicto São exatamente isso, são invicto Bicampeão invicto Bicep campeão de ARMS Ah, certo, peço desculpa Bicep campeão De ARMS É como a Lorde do PTF Quem tem os melhores braços Melhores biceps é o campeão Ponto final Claro Parece-me bem É justo Ora então, o torneio de ARMS Quem se quiser inscrever no próprio dia Pode fazê-lo no sábado das 10 às 11 E o torneio propriamente dito Começa ao meio-dia de sábado E depois vai decorrendo Nas horas seguintes As finais de ARMS Serão o top 4 Serão as semifinais e a grand final Às 6h30 E todo o torneio vai decorrer em best of 3 Pronto, os prémios Como eu já tinha posto no Facebook São Para o primeiro lugar Um Pokken Tournament para a Switch Uau E um pack de pins do ARMS Uau Estás excited para ganhar esses prémios? Estou mesmo motivado Em segundo lugar Quem ficar em segundo lugar Ganha um Nintendo Switch Pro Controller Uau E quem quer better than this? A minha pergunta para ti, Huar É Achas que alguém te vai dar luta? Ou vai ser free? Isso é uma questão muito preponderante Que o puseste Mas analisando a profunda questão Eu simplesmente não consigo ver ninguém Com uns bíceps De tamanho considerável Para me fazer frente Pelo que acho que Talvez o Digos consiga meter Alguma luta Porque é um Um homem com muitos fundamentals Não é? Também disse que é um jogo muito forte Em que já varia de ICMEMS Pelo que será sempre um adversário tomível Mas Não penso ter grandes problemas A sair invicto da outra vez No torneio de ARMS Como sou o homem com mais fundamentos do PPTF Será naturalmente a minha vitória Certo Confere Obrigado Era isso que queria dizer Além disso Se calhar posso ter aqui Uns aspirantes Como o Mangalhas Que também é um Tenho investido muito No torneio de ARMS Tenho evoluído Na primeira passada na iteração Como a que foi no No Léo E a segunda no TEP E eu tenho vindo a progredir Se calhar um dia Ele vai ter um bíceps De tamanho 30 cm E aí Já terei de temer Para o meu campeonato Eu posso dizer-te Só para o pouco tempo De experiência que temos Não é? Em torneio Isso era uma proposta Muito atrativa Mas infelizmente Enquanto numa situação Agora Do emprego E da vida social Percebes Muito difícil Raramente tem pouco tempo Para os meus hobbies Que são os fighters E como tal Não sei Dependeria de como Seriam as condições Lá fora Percebes Se houvesse aí Um togeki De ARMS Uma Evolution De ARMS Lá fora Com as pools Da Nintendo Valeia a pena Marciante lá Acho que sim Acho que eles teriam Condições para me reunir Lá a mim E outras pessoas Com bíceps excelentes Para competir Em frente a milhares de pessoas E nem sei Se a ESPN Será envolvida nisso Mas São todas as questões É provável As questões Que Estamos aqui a divagar Mas nunca Nunca poderemos ter a certeza Que podem ou não acontecer Percebes Sim Portanto vamos ver Como evolui isto no futuro Pronto Para terminar Favorito a ganhar És tu Não é? Penso que é essa a tua opinião Não Estás incorreto O favorito a ganhar É O meu bíceps esquerdo E o direito Ah ok Ok Eles dois juntos Fazem um teamwork perfeito Para ganhar este jogo Tens feito treino Específico Para o torneio Sim O que eu faço normalmente É Depois de ser trabalho Eu vou a casa E Equipo-me com O attire Que seja Necessário Para praticar A minha atividade física E seguidamente Com uma alimentação Restrita Como leite com aveia Não deves conhecer bem Esse elemento nutritivo E em seguida Vou para Um local fechado Onde tenho acesso A barras de ferro E outros halteres De pesos Em que estou lá A treinar Os meus Os meus Zonings Os meus Futsis Os meus Grabbing games Estás a perceber E sobretudo Também O If Punishing Neste jogo É muito Portanto If Punish Já experimentaste Mas este jogo Tem Muitas Muitas Intrinsicidades No momento Dos grabs Dos items E tal Que é preciso ter Muita atenção Em treinar Parece-me que estás A fazer o treino Apropriado Para ganhar Um treino Do vencedor É impressionante Mas O que é mais importante É ter O mindset Para ser um vencedor Percebes Não é só o treino É preciso acreditar E andar em frente Nunca desistir Nunca de ser derrotado Nunca desistir Sobretudo E nunca se render Pronto Então Marco o encontro contigo Para a cerimónia De entrega de prémios A gente Passe lá Certamente estarei lá Seja ele Que lugar for Estarei sempre lá Mas eu espero Que seja o primeiro lugar Não é? Mas nunca Nunca dizer que não Que pode acontecer Uma reviravolta Pode haver uma matricidade De ir abaixo Pode acontecer várias coisas Não é? Mas Em princípio Seria o favorito E claramente Vai ser free Especialmente com outras pessoas Do norte Aqui não há competição O norte é completamente Free Em arms E em outros jogos Mas Em arms Meu Deus Nem sei o que fazer Ah bem Pronto Obrigado Uber Pela tua Perspectiva Não Abac Eu agradeço o convite E obrigado por estar aqui A elucidar as pessoas Sobre o que é que é o arms E a maravilha Que este jogo é E o potencial Que no futuro Será um fighting game De força De certeza Com o apoio da Nintendo Nintendo TM Obrigado Pronto Vemos nos no lockdown Então See you at lockdown Ora para falar comigo De ultra street fighter 2 Tenho então aqui O Alvin Bem vindo Alvin Olá pessoal Como é que estão? O grande dominador Do jogo Desde que ele saiu Claro Sabes que eu sou um OG OG de qual versão? De ultra? Claro Obviamente Com esse ROG De quantos minutos? É assim Para ser-se realmente Um street fighter 2 É preciso passar Mais do que 5 minutos No training mode Não é preciso exagerar Não é preciso ser 10 Mas pá Entre 10 a 5 Acho que chega Para ser Aliado Vou-te fazer uma pergunta Difícil Sabes fazer Algum combo? Hum Jumping heavy kick Para o próximo medium punch Se funciona Ah já é Qualquer coisa Por isso que queres dizer Jumping para sweep Não Quer dizer Se eu fizer grabs Contares os hits Conta como combo Também É válido É válido Pronto Alvin Vamos Vou só dar-te aqui Uma ideia também De como é que vai ser O torneio Então Ora O torneio De ultra street fighter 2 Vai começar Às 3 e meia De sábado Certo Se alguém ainda Se quiser inscrever Pode fazê-lo Das 10 às 11 No sábado E às 3 e meia Começa então O torneio De ultra street fighter 2 As finais deste torneio Serão jogadas Às 7 Da tarde de sábado E será então O top 4 Onde teremos As semifinais E a grande final Do jogo Ora Este torneio Como teve uma adesão Até Engraçada Vai ser Best of 5 O torneio todo E que graças Ok Só para dar assim Mais aquele gostinho Old school Para evitar fraudes Sim Ora Os prémios Como eu já tinha publicado No facebook Então para o primeiro lugar Um Pokken Tournament Para a Switch Um jogo que Ainda não saiu Quando for o torneio Talvez seja possível Que o jogo Seja entregue Logo na hora Antes de sair Mas isto não está confirmado Isso depois Terá que ser visto Melhor no dia O vencedor Ganha também Um pack de pins Do arms E o segundo lugar Ganha um Nintendo Switch Pro Controller Ora Este torneio É a Single Illumination Como tem sido Os anteriores E pronto E O setting é esse Agora Diz-me tu a justiça Alvin Quem são As grandes ameaças Ao teu reinado Aí nesse Nesse torneio Ui Quer dizer Não há Não há ameaças Há certos incómodos Há certos incómodos A confiança Diria para ir Sei lá Single Back Porque foi o campeão De ST O último campeão De ST de Lockdown É verdade É verdade Tens o Ragnite Que ficou em Segundo lugar No último torneio Do Cássio Cavalto Na última TGT Em ST Claro Sempre aqui O Diggs O Diggs É uma ameaça Nem que seja A jogar ao Tic-Tac-Toe O Que mais? O O Kivan Eu não sei se ele Era muito bom em ST Não te sei dizer Sinceramente Vista em cara De isso O Magalhas Também Pronto Tem ali um Zangief Que é Tudo ou nada É sempre uma Wildcard O Skriva O Skriva Também é um OG Já sabe como é que ele é Com os mindgames Apesar de eu não saber Muito bem Se ele jogava ST Eu penso que não Tenho a ideia Que ele não jogava O jogo Pelo menos a sério Como jogava outro Certo Ok Mas aqui O Aniki O Aniki é um OG Se há OG É o Aniki Certo E foi ele Quem ganhou o torneio Do Ismael Legends É verdade É verdade Também está aqui Um grande Grande vencedor Portanto Eu posso dizer Que Dessas pessoas Que tu mencionaste No teu lado Da bracket Estás tu Está o Skriva Está o Emperor Que também tem Um Vega perigoso Está o Eu E Está o Cache Ah claro Como é que eu me podia Esquecer do Cache Esqueces do Onda Perigoso dele também Sim Foi ele que ganhou O torneio dele Por isso Na parte de baixo Da bracket Está o Aniki Está O Digos Está o Magalhas Está o Ragnight E o Kishak Também E o Kishak Também Sim Ou seja Está aqui Um bocado Distribuído Por todo o lado Aqui as ameaças Sim Vão haver Muitos Corpos no chão Se é o meu Se não é Não sei Mas vão haver Corpos no chão Quem é que tu achas Que são Os candidatos Principais A ganhar Ora O Cache O Ragnight O Aniki Acho que esses são Os três principais A ganhar Estás a guardar-te Para o fim Por ser o mais favorito É Eu nunca gosto De dizer Eu nas coisas Mas pronto Depois também Tu jogas de Vega E Vega também é sempre Aquele Wild Card Ocorre muito bem Ocorre muito mal Eu digo Se esmerar Também Mas se tivesse que apostar Era para ir no Kashi Acho que o Kashi É a pessoa que Mais sabe Sobre old school stuff Sim E mais Que mais jogou Se calhar O Street Fighter 2 Nas suas Várias iterações Nos últimos tempos Sim 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 Sem dúvida É isso Pronto Alvin Está visto aqui O torneio Obrigado Pelo teu conhecimento Sobre o jogo É isso Vemo-nos lá No torneio Vemo-nos lá Pronto pessoal Vou ficar em segundo lugar Para ganhar o comando Que é para depois Não haver desculpas Nem OS Que o comando É que há a UI E joguem muito Poken Quando ganharem Está bem Obrigado Alvin Nada Obrigado Tchau Adeus Para analisar O torneio Street Fighter 5 Analisar Não fazer aqui Uma previsão Tenho então Comigo o Wilson Olá Wilson Bem-vindo Olá pessoal Boa Então como é que está Esse hype Para o lockdown Para o torneio Street Fighter Eu estou hyped Eu confesso que estou hyped Quanto mais não seja Porque tenho andado A jogar ao jogo Como fardo Portanto Eu estou hyped Quero ver o que é que o pessoal Tem andado a treinar Let's go Siga É lockdown É hype Ora vamos lá então Ora Posso começar por dizer Qual é o horário Em que vai decorrer O torneio Street Fighter 5 Portanto Vamos ter No sábado Das 10 às 11 As inscrições Como já se sabe E às 11 Começa o torneio Street Fighter Logo a seguir Ou seja Às 11 horas Começa a pulo 1 Às 11 e meia Começará a pulo 2 Ao meio dia A pulo 3 E ao meio dia e meia A pulo 4 Portanto Previsto Acabar Por volta da uma Uma e qualquer coisa Depois disso Ficaremos com o top 8 Essas pulos Vão ser jogadas Todas em best of 3 E o top 8 É no domingo Às 11 da manhã Também Ok E o top 8 É jogado Todo À melhor de 5 Todo À melhor de 5 Sim senhor Sim E deverá terminar Por volta da uma Uma e meia Mais ou menos Até poder almoçar Pronto Como já tinha publicado Também Os prémios De Street Fighter São então 50% do pote Para o primeiro lugar Que para além disso Irá ganhar Uns Razer Kraken 7.1 Chroma V2 Ui Ok O segundo lugar Ganha 30% do pote E o terceiro lugar 20% do pote Nós com as inscrições Agora Que temos neste momento Estamos a falar Mais ou menos De 150 euros Para o primeiro 90 para o segundo E 60 para o terceiro Mais ou menos Muito bons prémios Sim Dito isto Vamos se calhar Dar uma Uma vista de olhos Pelas Pulse Para me dizer Para me dizer O que achas Pronto Vamos lá Começamos pela pool 1 Sim Pool 1 Ok Vamos ver Então Se calhar Dizemos primeiro Os participantes Não é Se não vale a pena Analisar Matos a matos Pode só Fazer-se uma visão De quem é que está Na pool As pessoas que estão Na pool E quem serão Os favoritos Se calhar A passar a pool Para o top 8 Então pela pool 1 Vamos lá começar Temos a pool 1 Que é a pool Ludigos Portanto Automaticamente Ele está Ele está No top 8 Nunca sabe Nunca sabe É verdade Temos depois O Aniki Deve jogar De GIF O Uber Com a sua Karin Porque não há Zagat O Locust Depois temos O Stone O Suto E o Seven Knights É uma pool Equilibrada Eu acho que Acho que o Digos Não terá Dificuldades Em passar E depois Ali Pode haver aqui Alguns upsets Ou não À partida Na minha opinião Se calhar O Locust Seria o mais Probável a passar Mas O Suto é muito sólido O Uber também E o Aniki Também pode fazer Uns upsets Acho que foi a primeira vez Na história Que eu ouvi dizer Eu disse o Uber É sólido Eu Não Para mim Para mim Mas eu acredito Que pode acontecer Aqui alguma coisa De espetacular Mas à partida Seria o Digos E o Locust A passar Seriam as minhas apostas Sim Certo Certo Ora Pool 2 Então Diga-se Que nós estamos A fazer isto Com os pools Atuais Ainda pode haver Mais inscrições Que podem acrescentar Mais mates Só para não lembrar Que o pessoal pode vir no dia E limpar o Digos Sim Exatamente Ora Pool 2 Então E na Pool 2 Tens o Alvin A Situação O Blue O Cabana Eu O Chihuah O Healing Care Que é o alemão Sim E o Cash Pronto É uma pool Em que temos aqui Uns jogadores transgérios Que a gente não conhece Poderá ou não Fazer alguns estragos Mas Assim de caras Temos o Alvin Que costuma fazer Top 3 Nos torneis Bastante consistentemente Depois temos Temos o Blue Que para mim Também é outro dos favoritos A passar esta pool E tu também Acho que são os 3 mais fortes Deste grupo Na minha opinião Também temos ali O Cash Que poderá ou não Dependendo da maneira Que me estiver a jogar Nesse dia Fazer Alguma possete Mas a partida Para mim Seria É uma situação Entre Entre Alvin O Blue E tu Acho que são os mais Favoritos A passar nesta pool Certo Vamos passar então A pool 3 Ora bem E aqui Vamos então O Forbear O Mitsurrei O J-Pay O Orochi O Kishak O Magalhas O Adrian E o Dante Esta pool É interessante Esta pool É interessante Porque O Forbear Realmente faz Tal como Alvin É uma situação Muito semelhante Costuma fazer Top 3 Top 4 Nos torneis E é um dos jogadores Prováveis a passar Mas depois temos ali Eu não conheço Por exemplo O Mitsurrei Não sei como é Que ele joga Também não conheço E o Adrian Pronto É espanhol É um jogador espanhol Também não sei Não tenho ideia O Adrian No Street Fighter 5 Eu não faço ideia No Street Fighter 4 Ele era um jogador Sólido Exato Pronto Depois Temos o J-Pay O J-Pay Que pode Pode explodir com alguém Que lhe aparece à frente Ou tanto pode ir 0-2 Eu acredito no J-Pay Eu acredito no J-Pay Que é o meu partner De treino E eu acredito no que ele pode fazer Mas ele tem que estar No dia certo Nas condições certas Eu acho que ele tem O que é necessário Para conseguir passar também Mas é preciso Uma data de condições Muito alinhadas E depois temos A situação Temos o Orochi Que tem andado A treinar bastante Tem feito um level Brutal Portanto eu acho Que também é outro Dos grandes favoritos Nesta pool E temos o Ki E o Dante Que apesar de andarem Afastados do jogo Podem simplesmente Chegar ali E fazer bons resultados Portanto É tudo muito Está tudo muito even Mais o Ki de Kodan Mais o Ki de Kodan Mas se o destino Se o destino Assim o quiser Exato O Dante O Dante poderá fazer Estragos também Mas diria Esta é muito equilibrada mesmo Sinceramente É muito equilibrada Mas se calhar Eu apontava para o Orochi Ser vencedor desta pool E depois talvez O Forbear Porque são Talvez sejam os mais sólidos Os que andam a jogar O jogo mais Mais regularmente E com mais consistência Sim, sim Ora passando Então à última pool Temos Twin Blade O próprio Eu mesmo Arte Emperor Ragnite Blizzcrude Mike Zord Kiven E Lordigan Exatamente Se as coisas me correram muito mal Se eu crer cá Forte e feio É provável Pode acontecer Como já aconteceu muitas vezes Pronto Posso não ter muita sorte Mas À partida Eu estou confiante No treino Que tenho andado a pôr no jogo Portanto espero passar a pool Depois temos ali Várias pessoas Que Eu não sei propriamente Se andam a jogar ao jogo Se andam a treinar ou não Mas sei que o Emperor Joga regularmente E é outro dos que pode passar a pool No entanto O Blizz Tem aquele poder explosivo Que nós conhecemos E é um bocado tipo JP Se as coisas correram bem Ele pode fazer aqui um upset Inclusive Pode me derrotar a mim Como já fiz no outro torneio Pode derrotar o Emperor Dead Pode derrotar qualquer pessoa Desta pool Portanto eu diria que O Emperor Dead Eu e o Blizzcrude São os mais prováveis O Beans Não sei se tem andado a jogar muito ou não Penso que não Eu acho que ele tinha dito Que ia de Manat Ia de Manat Então ok Eu não queria dizer Rico Vins Não mas o que pode É que pode ser uma coisa muito boa Muito mau Muito boa Certo Ninguém conhece o Matthew Porque nem ele tem muita prática Nem ninguém sabe jogar contra a Manat É verdade Ah e ainda está aqui o Mike Z Se bem me lembro Jogava de Can Ele era um bom jogador Do Street Fighter 4 Agora no Street Fighter 5 Não jogo muito com ele Mas sei que ele era um jogador sólido Jogava bem Portanto também pode fazer aqui Uma boa exibição Também temos aqui Vários possíveis candidatos A passar Exatamente Ora Relativamente a Favoritos Para ganhar Esta secção Neste jogo Não valia muito a pena Falar É óbvio Não dá para evitar Vamos fazer uma coisa Aqui profissional E vamos analisar Criteriosamente As pessoas Com possibilidades De ganhar É assim Não dá para evitar O Digos O Digos é o grande favorito Da vitória deste lockdown Neste jogo Sim Pronto Ele basicamente Está a dominar o jogo Há um ano e meio Ninguém ainda conseguiu Eliminar No torneio Até agora Até agora tem sido impossível E Pronto E ele é o grande favorito Desta vitória no lockdown Mesmo com a presença De alguns estrangeiros Penso que É o Digos o grande favorito Então Essa era a pergunta fácil Agora a pergunta difícil Com o treino Que tens posto Sim Achas que és o favorito A ficar em segundo Pelo menos É assim Se eu Digamos Se eu encontrar o Digos Eu fiquei muito confiante Depois do que fiz No Da maneira que estão As brackets Vais encontrar o Digos Na semifinal da Winners Supondo Passais os dois Em Winners Exatamente E eu queria muito Encontrar o Digos Porque Eu gosto Desta Desta cena De Entre aspas Rivalidade Se eu conseguir eliminar Ou pelo menos Mandá-lo para o Losers Já é uma win Estás a ver Aquilo é a minha milestone É muito por aí E eu acho que Já sei pelo menos A maior parte do matchup Já sei algumas manhas Do Digos E pá Tenho estudado Tenho visto vídeos dele Vídeos de Bison Tenho estado a tentar Treinar ao máximo Para este matchup E eu acho que isso Se viu um bocadinho O erro do lockdown Lá está Se ele me vencer Venceu E tal como me fez No erro do lockdown É Fui outplayed E ele jogou melhor É assim Mas sinto-me Sinto-me Já estive muito mais longe De conseguir Uma vitória Contra o Digos Achas que és a melhor hipótese Que há de alguém ganhar Ao Digos Tu? Se o Thornton estivesse aqui Eu diria que o Thornton Também tinha hipóteses Porque E pá E não desfazendo Eu acho que Eu acho que o Alvin E o Blue Também são outros dos candidatos Mas acho que Só o Thornton E provavelmente eu É que Se calhar Analisámos o matchup Como deveríamos E já Já estudámos as manhas do Digos Já vimos como é que as coisas Têm de acontecer nesse matchup E infelizmente ainda não Deu para ganhar Mas Se o Thornton estivesse aqui Seria outros favoritos Ou seria o favorito Pelo menos para mim Sim, sim Por isso é que eu quero Apanhar o Digos o quanto antes E ver o que é que consigo fazer outra vez Certo Vais apanhá-lo então Se cumprirem os dois O vosso trabalho E de jogar na semifinal Se eu não quero Cair até lá Porque Aliás Penso que será O primeiro match Do top 8 No domingo O primeiro match Se tudo correr bem Ok Muito bem Pronto É isso Wilson Pronto Eu estou confiando Está feita aqui a preview Já agora Só um parênteses Eu espero ver o Alvin e o Blue Realmente no top 8 Porque Desde o pessoal Nós estivemos aqui A analisar Obrigado aos dois Que estão na minha pulo Não é? Exato Espera Espera aí Espera aí Obrigado Pouco Me toca É a primeira vez Que tenho Um convidado No podcast Que me veio para aqui Desejar mal Na minha cara Estou indo nesse formato Estou indo nesse formato Mas pronto Tudo bem Isto é um podcast aberto Tens a opinião Que quiseres Exatamente Se calhar é melhor Cortares agora É melhor que o segundo agora Pronto Eu vou cortar então Wilson Obrigado Pelo teu insight Sempre às horas Gostei muito de ouvir Ok Pronto E pronto Obrigado Wilson Fica bem Tchau Ora Para falar sobre Guilty Gear Tenho comigo Garuda Olá Garuda Como é Bem-vindo aqui de volta ao podcast Já não vim há algum tempo Sim, sim Ora Posso dar aqui alguns detalhes Sobre o torneio Guilty Gear Podemos começar pelo horário Ora Como todos os outros torneios As inscrições São das 10 às 11 de sábado Para quem Quiser inscrever à última da hora E depois O torneio de Guilty Gear Começa às 2 De sábado Pulo 1 Depois às 2h30 Há pulo 2 Às 3h Há pulo 3 E às 3h30 Há pulo 4 Ficámos com o spot da tarde Esta vez Sim, sim Vamos dormir mais um bocadinho E depois Será o top 8 No domingo Também às 2h da tarde Nossa O top 8 Será jogado todo Best of 5 Todos os jogos do top 8 Portanto o primeiro é ganhar 3, né? Sim, sim Pronto Em relação aos prémios Como já sabiam O vencedor ganha uns Razer Kraken 7.1 Chroma V2 E 50% do pote Tantos nomes num só produto Sim, é verdade Deve ser bom E eu já é a terceira vez Teste disso Pronto O segundo lugar ganha 30% do pote E o terceiro lugar 20% do pote Pronto Podemos passar então aqui Dar uma overview Das pools E dar-me aqui a tua opinião Como é que isto ficou Ok Passamos então pela pool 1 Quem é que está aí na pool 1 Assim como possibilidade De passar ao top 8 Fácil O Digos I mean Todos os jogos que o jogo é decente E no Galitia Ele tem ganho todos os torneios Embora Tipo Às vezes tem mais luta Às vezes menos luta O Digos tem ganho todos Sem dúvida Portanto Ele é um nome Perigoso Sempre O Aniki É veterano Por isso também é sempre perigoso E ele tem andado Tem andado a jogar mais E tem andado a jogar melhor também No resto da pool Temos o Faros O GF Money O Lordigan Que recentemente Teve um bom Teve uma boa prestação O Lordigan O Lordigan explodiu-me Não o Route Lockdown Foi? É aquele 2-0-memo-free De Leo, né? Pois ele Recentemente foi à Escócia E teve um bom resultado também Acho que o irmão E o Healing Care Que vem da Alemanha Que penso que não joga Guilty Gear? Sim, penso que não Certo E o Magalhas Começou a jogar agora Também de Potemkin Por isso Em termos de quem é perigoso É o Digos e o Aniki For sure O Digos mais do que o Aniki E jogadores como o Faros E o GF Money E o Lordigan Poderão dar-se melhor ou pior Dependendo de como é que o torneio Descorre Sim, sim Na pool 2 Temos o Oz e o Mega Principais candidatos E depois temos o Vandar O Blue O Alvin E o Kivan O Ozzy Constantemente assim Em segundos lugares Ou terceiros Sempre no topo E costuma ser o que dá mais luta Ao Digos também Por isso Entre ele e o Digos Acho que seriam os Entre ele e o Digos E o Brave talvez Diria que são os tops Que seriam a minha escolha Para o vencedor O Mega Tipo Tem estado a praticar Mas claro Ele tem sempre o problema Dos torneios Nunca se sabe muito bem Como é que ele se vai dar Este último torneio Ele chegou à final Vamos ver se acontece outra vez Ele tem tudo para conseguir O Vandar O Vandar tem O herói checo Ele é o herói Ele é o Legendary Potemkin Mas ele tem andado no PUBG No PlayerUnknown's Battleground Sim, sim Eu tenho a preparar Tu não aprendes a jogar Guilty Gear Aí, mano Mas Vamos ver como é que ele se dá O Blue Começou a jogar recentemente Mas Pronto Teve pouco tempo Não conseguiu jogar tanto o jogo Aprendeu umas cenas básicas Estava a jogar fixe Mas Nada por ela, hein O Alvin É o Alvin You know Chega Manda DP's de chip Salta de um lado para o outro Faz a cena E rouba um match aqui e ali E fica satisfeito Sim, sim E o Kivan Sabe se ele joga? Penso que também não joga Ok E então Passando a Pool 3 Pronto, nessa Pool Acho que entre o Oz e o Mega Serão eles Serão deles a sair Talvez o Vandar Se houver Tipo Se ele conseguir Sacar do Legendary Potemkin Por alguma razão Consiga vencer o Mega O Oz e não sei se ele consegue vencer Sim Pool 3 Gears Cupo Vindo do UK Para nos visitar O Beans Aqui registrado como a Ragnight O Seven Knights Tu E o JP Sim Qual é Eu desconheço completamente Qual é o nível do Cupo Neste jogo Não A mim, o Cupo está mais ou menos Ao nível meu Do Gears Mega Aniki Breia Tipo, está assim nesse nível Estás a ver? E como eu disse recentemente Ele venceu o C4 Que é o melhor well Assim foi nas sessions Que eles costumam fazer por lá Ele venceu o melhor well UK E antes disso Eu ainda ouvi A perder muitos matches E estudar muito contra o Brave Portanto Tendo em conta Que ele ganhou Ao melhor well UK Agora será Possivelmente Se ele passar desta pool A chance dele De se vingar do Brave Mas ele joga bem Ele joga bem o jogo Pelo menos estão bem Contra nós Ao mesmo nível O Gears Num tab Deu muita luta ao Digos Aliás Penso que o meteu em losers Certo? Sim, sim Meteu em losers uma vez Por isso Se ele conseguiu fazer isso Uma vez Consegue fazer outra É por isso É interessante o que ele pode trazer Eu tenho ideia Que eles chegaram a estar Em last round Para os dois É capaz E acho que eles já jogaram Outras vezes em torneio E o Gears deu-se decentemente Da maneira como ele se mexe e tudo Há sempre erros Que ele pode fazer E com o personagem que ele usa É muito grave fazer um erro Porque perdes muita vida E para o Digos Por exemplo Ou para o Ozzy Ou para o Mega Cada erro que o Gears faz É logo uma patacada de vida Que ele perde E contra mim também Contra o Brave E etc Esta pool do Gears Vai cruzar com a pool do Ozzy E do Mega Pronto Então Exato Se minto que ele sai Qualquer um dos personagens Que estão ali O Ozzy O Mega Ou o Wander Fazem-lhe dano a sério Se ele fizer um erro Por isso é Mas Pronto O jogo do personagem dele É mesmo evitar isso O Beans tem jogado Raven O Regknight Tem jogado Raven E tem É um personagem que te permite Com o nível de empenho Que ele mete no jogo Te permite ter resultados bons Porque é relativamente simples O Seven Knights anda meio desaparecido Não sei o que é que ele anda a fazer Certo Mas está registado Por isso Vamos ver se ele vai Ser mais lendário Que o Legendary Potempo E o Wander E tu a Vaca Como é que é? E eu Ando a organizar a torneio Não tenho a jogada Giltigi Joguei uma vez Com o Kichak Aqui em casa Mas já foi há umas semanas Amino Olhando para o pool O Seven Knights Tu jogas de Axel ainda, certo? Sim, sim O Seven Knights é um personagem Joga um personagem Que tem problemas contra ti É o típico zone Acho que tu consegues lidar com isso O J.P. vai estar a jogar de solo Supostamente A menos que ele decida Jogar de Leo O Tavo jogou com Leo Contra mim O J.P. Pega um personagem Troca Depois diz Este jogo é só mandar DP Pega outro qualquer É uma wild card Ninguém sabe o que é que ele vai fazer Mas também não é um jogador Tão preocupante Especialmente não para o Beans Para o Coup Para o Gears Certo Então aqui Os candidatos seriam O Gears O Coup E o Ragnite Sim, o Beans talvez menos Mas jogando com o personagem Que ele joga E sendo um jogador inteligente Acho que não se pode Não contar com ele Com uma possível vitória Olhando para o 4 Que é a minha É o Brave Eu O Dante O Peeblade O Cabana E o Kichak Entre mim e o Brave Pelo menos em torneios Acho que só o venci uma vez Ele costuma me vencer em torneio Em set Portanto vai mais para ele Como mais para mim Como Médio Tipo depende do dia Mas geralmente ele tem a vantagem O Dante Ninguém sabe Mas o Dante O Dante Vamos ver se está no destino dele Ganhar ou não Ele tanto vem E tipo Vence alguém E depois diz Oh isto tudo Está tudo a jogar muito a mal E desaparece outra vez Como vem Joga Tipo perde E fica calado E tipo Ah pessoal tudo bem Volta Tipo desaparece Ninguém sabe O que é que o Dante vai fazer É mais uma wild card Sim O Peeblade I mean É um meme É um meme vivo O Peeblade É a mesma coisa Ele tanto joga bem num torneio Como joga terrivelmente no outro E ninguém sabe Mas se ele praticar Tipo pode sempre ser perigoso I mean Não tanto para mim Ou para o Brave Mas acho que Entre o Peeblade Do Dante E o Cabana Há ali uma dinâmica Que eu não sei muito bem Qual deles é que poderá Sair melhor no torneio Sim sim E o Ki Eu não sei Não sei muito do Ki-Chuck Em termos de Não tenho Não tenho jogado O Ki-Lti-Gear Que eu saiba E acho que ele estava A pegar um bocado no Anser Para ver como é que ele funciona Sim sim Ele Ou seja Da última vez que eu joguei Que mencionei ao bocado Foi com ele E deve ter sido a última vez Que ele jogou também E ele estava a jogar com o Anser Sim Em termos I mean No final O meu top 3 É sem nenhuma ordem Em particular E sem contar Como é que as brackets Se poderão encontrar Etc Que eu não sei muito bem Vou dizer Eu em terceiro E depois entre o Ozzy E o Digos Qualquer um dos três Seria o que eu diria Porque eu sei que o Ozzy Eu consigo vencer E sei que o Ozzy Consegue vencer o Digos Nós estamos aqui a falar Que a tua pool Vai cruzar com a do Digos É E a do Ozzy Com a do Gears Mas acho que qualquer um Tipo Entre mim E o Digos Qualquer um de nós Que vá para o Losers Depois consegue sair Sem querer Sem querer Aqui Tipo Eu estou a gostar muito Do discurso Não Destruir toda a gente Destruir toda a gente Não mas é Fora Tipo Alguma surpresa Que possa haver Acho que em geral Isso Mas por exemplo Se encontrar o Megan Loser Já é 50-50 I guess Vai ser um torneio interessante A cena interessante Do Guilty Gag Há tipo Oito pessoas Para aí Que estão mais ou menos Ao mesmo nível E que tipo Tiram matches aqui Ali uns aos outros E tipo Ou é 50-50 Ou às vezes ganha um Às vezes ganha outro Tipo As cenas são Relativamente equilibradas O único que nós não temos Tanta noção Em termos de sets É o Digos Porque ele joga na PSN Então temos menos Tipo Menos experiência A jogar contra ele Então nunca sabemos Muito bem Como é que é O nosso score Com ele Em torneios É simples Em minuticos Até agora Ganha o Free Pois Está bem É isso então Está aqui feito Uma pequena análise Das pools Vai ser interessante Sem dúvida Vai ser hype Não Pronto Desta vez Não pudemos ter Alguns do PSOL De fora Porque Há outros eventos Mas Acho que vai ser bom Para decidir Entre nós Sim Quem é o mais vendário É isso então Pronto Obrigado por participares Obrigado Deu a boca Nesta edição E vemo-nos no sábado Para o torneio E para as brackets E assim posso dar Alguns detalhes A nível do horário Quem se quiser inscrever no dia Tem que estar lá entre as 10 e as 11 da manhã de sábado Para se inscrever O torneio O torneio O torneio Propriamente dito Começa Às 4 da tarde Em que vai ser a primeira pool Depois Às 4 e meia À segunda Às 5 À terceira E às 5 e meia A quarta pool E acabará Por volta Das 6 6 e pique Mais ou menos No domingo Será o top 8 Às 4 e meia Da tarde O top 8 Será jogado todo Basta 5 Pronto A nível de prémios Como Toda a gente já deve saber Por esta altura O primeiro lugar Leva uns Razer Kraken 7.1 Chroma V2 Leva uma estátua Da edição de colecionadora Aquela do Ayachi Kukazuya Eu por acaso Sem uma E recomendo Que seja Uma boa estátua Pois Ofrecida pela Bandai Namco E 150 euros Também para o vencedor O segundo lugar Ganha 125 euros E o terceiro lugar 75 euros Pronto A nível de prémios São esses Ah não Não são esses Não Falta Falta o mentis Falta Mas que é O mais importante Como já devem ter ouvido Falar É a viagem Que os Grow Up Vão oferecer Ao melhor jogador português Do torneio É o melhor jogador De nacionalidade portuguesa Que tiver a melhor classificação Vai então ganhar essa viagem À Coreia Para nos representar A todos Uma oportunidade única De irmos para o top Dos tops mesmo Ali a jogar A jogar com os melhores jogadores Do mundo Provavelmente Melhor que aquilo É só em Marte Porque não há outro sítio Perfeito Ora Falando um bocadinho Agora das pools Podes então Dar-me a tua opinião Sobre as pools Podemos começar pela pool 1 Bom Quem é que está nessa pool Quem é que pode fazer estragos aí? Eu posso dizer aqui Que conheço alguns Desta pool 1 Tirando da minha parte Que eu já vou dar Os meus estragos Que já é óbvio Já estou aqui A preparar A pessoal Todo o pool 1 Eu acho que Vai ser uma fight Interessante Entre a Blue Link E a Joana Que é a JH Acho que eles dois Estão ao mesmo nível Têm bastante capacidade De ganhar Entre um e o outro O Jockey Boy Sinto que ele tem Mais um bocadinho nível A frente deles dois Mas Eu diria que está Entre o meio Deles dois E entre o meu nível Portanto Eu sinto-me confiante Relativamente a ele De resto Não conheço Quase ninguém de baixo Mas Sim Temos ali alguns nomes Desconhecidos Pode ser que sejam Surpresas fortes também É de cima Logo na pool 1 Portanto É bem capaz Que eu tenha Uma caixinha de surpresa Assim de repente Sim Passando então Para a pool 2 Pool 2 Vai ser Primeiro Estou a ver aqui Chris Ford Win Pronto Chris já toda a gente O conheço Não vale a pena estar a falar O Master of Kick É o Aka Galinácio Portanto Ele tem Bastantes capacidades De ir longe No torneio Temos aqui O nosso Primeiro choque Norte-Sul Exatamente Eu acredito que o Master of Kick O Galinácio Tem capacidade Tem capacidade de chegar O top 8 É só ele querer Ele tem que pensar positivo E conseguir alcançar Esse top 8 Do mesmo que falo Para o Shift J Porque eu acho que o Shift J Também tem a mesma capacidade E acredito que ele consegue Chegar ao top 8 Se der ali o letro Diga-se que passam Duas pessoas De cada pool Não é? O main winners E o main losers Sim, sim, sim Portanto Eu diria que O winners Vai ser o Chris Sem tirar A não ser que Que aconteça Que o Sr. Abacas Chegue lá com o Paul E ganhe o Chris Ford Não é? Já não deu nada Já gastei o meu crédito Todo no octavo Eu já não digo nada Agora Entre o Eu diria que Entre o Master of Kick E o Shift J Vai ser Rinhido Entre os dois Acho que é O que vai ser Mais rinhido Pode haver uma Que acho que tem Surpresas Alguns Mas as pessoas Que eu não conheço Aqui É o Kid Jack Acho eu Só não é nada Sim, o Kid Jack Já levou 510 viz Meios Por isso Eu diria que Vai ser Provavelmente O top 8 final Vai ser Chris Ford No winners E nos losers Já vai ser o Shift J Ou o Master of Kick Ou até mesmo o Aniki Porque eu acho que Ele também tem que Capacidades Certo, certo Ou então o que o Abaque Nunca se sabe Se os Death Fists Acertarem Exatamente Eu já não digo nada E estavas com os torneios Quando existem os nervos As pessoas são Completamente diferentes Eu posso perder Contra a pior pessoa do jogo Também Tudo é possível Mas depois a seguir Acredito é que eu desinstalo o jogo Mas pronto São detalhes Sim Pool 3 Ora Pool 3 Pool 3 Está interessante Por acaso Tirando a parte Que ainda há algumas pessoas Que eu não conheço Mas Dodompa vs Ocelot Não sei se vai acontecer Pronto Mas se acontecer Vai ser um match Bastante interessante Mais um norte-sul Exato Principalmente Quando Quando o Dodompa Um dos problemas Que ele teve E que tem Neste momento É o Character Knowledge E foi Na minha opinião Acho que foi a razão principal Que ele perdeu contra mim No torneio Porque ele veio à Asc E ele não estava habituado Eu acredito Que ele vai levar Uma caixinha de surpresas Para o Ocelot também Mas eu O Dodompa Sei que está a treinar agora Seriamente Também quer ganhar O título Quer defender o título Eu acredito Que ele perca Bastante tempo Para aprender Os characters Todos Que o Ocelot Tem nas mangas Mas o Ocelot Tem um baralho De cartas Bastante elevado Sim Isso é interessante Depois Temos o V2 Eu não sei Como é que é Te explicar Relatamente ao V2 Porque Há alturas Que ele joga Ele parece que está Fora do normal E começa a jogar Muito bem Mas há alturas Que ele fica parado Fica a pensar Não sabe o que é que há de fazer Ou então Começa a spamar Em todos Não tem meio termo Ou seja O que eu estou a querer dizer É que isto não quer dizer Que seja mau Estou a dizer que Ele de repente Pode Pode lhe acontecer Alguma coisa E ele Ganha o Ocelot Ou ganha o Dodompa Não quer dizer nada Não é Isto é tudo Tudo é possível Eu lembro que Na altura do lockdown 2014 Eu cheguei contra o V2 E ia perdendo Aliás Estou não perdi Não sei como Mas pronto Portanto Tudo é possível Certo O V2 também estava mais forte Na altura Agora Eu sei que também Ele não anda a treinar Talvez Desta vez Consiga dar a volta Ali ao Ocelot Ou ao Dodompa Sim E depois temos também O Digos Que é sempre aquela Wildcard O Digos é Wildcard Mas infelizmente Eu não vejo treinar muito No Tekken Que é É um bocado Sinto-me triste A dizer isto Infelizmente Mas eu percebo Um bocado Porque ele tem Ele tem que defender Os outros 3 títulos Não é? Acrescentar Tekken Aquilo Adia ser um bocado Loucos Neste caso É pá Mas o que é certo É que o O sangue De De tournament player Está Sai-lhe a correr Nas veias Portanto É bem possível Que ele Seja capaz De vencer Ao stop Ele está Ele está a jogar De polo Também Não é? Está Portanto O polo normalmente É a mesma lógica Se é difícil Acertarem Exato Ele é muito bom Nessa parte De mind games Mind games É o que não lhe falta É das coisas Só que Infelizmente O Tekken Não é só a base De mind games Tem muita coisa Mas ele pode dar a volta Não digo não Certo Depois Não conheço mais ninguém Infelizmente Tirei ando no Twin Blade Mas o Twin Blade É de Street Fighter Não é? Sim O Twin Blade Eu ouvi dizer Que ele é muito bom Mas nunca Nunca vi Mas pronto Eu não me recordo Ele ter visto No Espera lá Ele teve Não sei Já não lembro É capaz Mas É capaz Talvez Ele der a volta Eu quero ver Surpresas Acima de tudo Neste torneio Certo Certo Pelo 4 Pelo 4 Temos GFSL E Lombriga Flake Patanás Mas o resto Não conheço O Alvinho conheço Mas o resto Não Bom GFSL Eu sei Que ele É um dos top players Do norte Na minha opinião Acho que é o segundo melhor Player do norte Diria Mais ou menos Do mesmo nível Com o slot Se não Um bocadinho mais Mas no nosso sul O Lombriga 88 Também é uma caixinha De surpresas Eu lembro-me Que ele No início do Tekken Estava mesmo A jogar muito a mal E não Sentia que ele Não estava a progredir muito Mas de repente Antes do torneio Ele deve ter ido Para as montanhas da China Uma coisa assim No género E assustei-me Quando vi ele a jogar E ainda por cima A tirar matches Ou da dompa Portanto Se ele tira matches Ou da dompa Eu acredito que ele tem a capacidade De ganhar O GFSL É uma questão de Às vezes também Depende do jogo Depende da sorte também Mas Eu acredito que o Lombriga Tenha capacidade De ficar nos winners Top 8 Entre o Lombriga Entre o Lombriga E o Flake O Flake Sei que não vai conseguir Ganhar o GFSL Isso posso já dizer De certeza Que não vai Sem tirar Nunca se sabe Nunca se sabe Eu pode levar o Yoshi Sim Por meio é sempre coisa Ele pode levar o Yoshi Mitz E depois ainda faz o suicide E mata o GFSL Para alguma razão É pá Mas Eu diria mais o nível dele Que seja capaz de ganhar o Lombriga Está aí um bocado misto Entre os dois Não sei se ele A treinar muito ou não Mas Ele pode me surpreender Como foi ele com o Lombriga O Lombriga surpreendeu-me Não estava acho nada À espera de ele ter melhorado Assim tanto Portanto o Flake Pode seguir o mesmo Mesmo caminho O Patanás Eu conheço também Já já é com o pessoalmente Pronto Falta ainda bastante experiência No jogo Mas eu acredito Se ele der ali um empenho Ainda consiga-se safar bem Nos matches E consiga dar a volta ao Flake Ou ao Lombriga mesmo Ou ao GFSL Nunca se sabe Mas Vamos ver De resto Não conheço mais ninguém Ok E Então agora falando Um bocado de favoritos À vitória final Quem é que tu dirias Que Bem como qualquer jogador De torneios Diz O meu favorito sou eu Ponto Não há nada a dizer Muito bem Portanto Eu estou com a mentalidade De ganhar o torneio Mesmo que infelizmente Esta semana Não vou ter tempo Não vou ter tempo nenhum Para treinar Mas pronto Sei que vou dar uma melhor E pronto Espero ganhar Se não ganhar Olha Next time Hopefully Mas assim Em termos teóricos Quem é que tu achas Que são os candidatos Mais fortes? No papel Pronto Mas é muito difícil Dizeres no papel Porque o torneio Não é em papel Nunca Mas Em papel Pronto Em teoria Em primeiro lugar Ficará o Cris Na minha opinião Seguidamente Do Dompa Ou eu É possível Que o GFSL Esteja também Nesse top Ou a slot mesmo Mas de resto Não estou a ver Mais ninguém Que consiga chegar Aos top 5 Eu acho Que o meu top 5 Garantido Vai ser A minha opinião Vai ser O GFSL O GFSL Do Dompa Cris E eu Acho que por isso Já nem sei Mas pronto De resto 5 Portanto Esse é o Quase o top 5 Que eu tenho Com a certeza Que vai acontecer Posso estar errado E espero estar errado Acima de tudo Portanto Eu posso Por exemplo Qualquer pessoa Aqui um top player Pode perder logo no início Eu estou preparado A perceber que eu posso Perder no início Nunca se sabe Sim Sabes que nestes torneios Assim maiores Costumo haver sempre Alguns upsets Que ninguém está A esperança São os nervos também Essas coisinhas todas Há muita coisa em jogo É que é só o best of free Portanto São 3 jogos Que decide tudo É complicado Nas pools Isso é nas pools Mas o top 8 Vai ser top 5 Vai ser best of 5 Sim Ah todo vai ser best of 5 Ok Top 8 inteiro Sim Isso já não sabia Até aí o que As grandes files Sim Eu disse há bocadinho Mas deve ter escapado Eu pensava que era só Nas winner finals E as finals É o top 8 inteiro Best of 5 E o grande final é a top 10 Não é best of 5 Não é mesmo Mas pronto Há uma coisa Que eu queria só salientar Sim Depois das pools Vai acontecer no domingo O top 8 Sim eu ia te perguntar Por isso Mas então Força Podes perguntar Eu ia perguntar Se sempre ia acontecer Esse famoso evento Que eu ouvi falar Vai acontecer sim senhor E vai ser hype Só isso que eu tenho a dizer Pronto Eu posso também já dizer Que no horário A partir das 8 Da noite de sábado O stage Está livre Neste momento Não há nada programado Por isso Se quiserem fazer no stage Também podem fazer no stage Eu acho que é perfeito Deixar mesmo para as 8 Porque se o pessoal Também está a jantar Ou a comer qualquer coisa E está a ver o A fight do Do North vs Sul Sim sim Então conta lá melhor Dá lá mais uns detalhes Como é que é isso Bom isto é assim Isto vai ser um First to do Do 3x3 Ou seja As times vão ser A time Sul Que será O do Dompa Eu E o Lombriga O 88 Contra o North Que é o Chris Fordwin O GFSL E o Ocelot E nós vamos fazer Um Pronto 3x3 First to 2 Ou seja Se eu por exemplo Começar e derrotar Dois membros E eu perder a seguir E depois o Lombriga jogar E derrotar o último Nós ganhamos o primeiro E depois faz reset outra vez Ou seja Volto eu hoje Certo 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 E vai ser Supostamente Em Em stream Se for possível Claro Que era isso Que eu queria falar contigo ainda Se era possível Meter isso em stream Ou não Sim sim Mas Pronto Tirando isso Nós estamos ainda a pensar Qual é a nossa As nossas apostas Que nós vamos fazer Ainda não é nada oficial Porque ainda não combinámos bem isso Ainda não está nada em jogo Para já Não Mas posso dizer que Vai ser interessante Combinar essas regras Porque Antes do lockdown Na sexta-feira Vou ter cá em minha casa O Dodom Para o Cris O Aslot E o GFSL A dormir cá em minha casa Portanto Durante essa altura Vamos estar A treinar A treinar Como quem diz Vamos estar a jogar Com caractas Que provavelmente Não vão ser as Comunidades Mas vamos falar também Das regras E combinar As apostas E ver o que é Que é que nós podemos apostar Certo Talvez as pessoas Que percam Façam uma dessa Folclore No palco Certo Quiçá Vamos ver Já ficamos À espera então A ver quais são As stakes Desse match Pronto João Vai ser hype Sem dúvida Sem dúvida nenhuma Vamos ver Tanto o Norte-Sul Como o torneio em si Fiquem até lá Até bastante tarde Às 8 horas Para verem o espetáculo Do Norte-Vas-Sul Que vai ser interessante Vamos fazer umas Após-se engraçadas Eu tenho medo Quer dizer Quem devia ter medo Não sou eu É quem perder Quem perder Nós não acreditamos Aqui no Sul Vamos dar tarefa A voz do Norte Tá bem Pronto Jonas Obrigado Por participares Aqui Sempre às ordens E vemo-nos No sábado Estamos lá No sábado Então até lá Prontos Pessoal Está feita A previsão Aqui dos vários Torneios Do lockdown Vai haver Muito hype Muitos combates Interessantes Muitos upsets Como há sempre Aquelas memórias Lockdown Que ficam Para a eternidade De certeza Que neste Também vai haver E é isso Espero ver-vos A todos No lockdown E até lá Fiquem bem Tchau Vão 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 Prazer Vão Vão Tchau.